Agora, olhando um pouco mais para o Brasil, a gente aparentemente está vivendo um momento bastante importante para a economia, com revisões de crescimento, ontem mesmo com os dados do PIB vindo um pouco acima até da expectativa, já revisões para o fim do ano, tem gente falando até crescimento acima de 3%. Como você avalia esses dados, professor, e essa sensação de crescimento econômico, de inflação para baixo, de uma economia um pouco descolada do que a gente tem visto e discutido sobre os outros países, como Estados Unidos, sobre a Europa e tudo mais. Como você avalia esse momento da economia brasileira? É um momento positivo em termos de atividade econômica. Acabou de sair aqui a produção industrial, subiu 0,6% em relação a junho, que era exatamente o consenso aqui do broadcast. Então, foi mais um dado forte e mais um dado que talvez indique que há esse bom momento da economia, com esses três trimestres seguidos, a economia crescendo ao redor de 1%, deve continuar no terceiro e no quarto trimestre. Então, você está falando aí de projeção para a média do ano. Então, a média do ano, o que a gente chama de carrego estatístico, o carry over, já está ao redor de 2,6%. Então, se for zero de crescimento no terceiro e zero no quarto, a média do ano quanto o ano passado já vai ser um PIB crescendo 2,6%. Então, com algum resultado positivo do terceiro trimestre, não é difícil a gente conseguir chegar em 3%. Isso também vai levar um pouco de carrego estatístico para a projeção de 23%, tá? Então, eu estou achando que o pessoal está pessimista demais, desculpa, pessimista demais com 23%. Todo mundo colocando para cima a projeção do ano presente e diminuindo um pouco a do ano futuro, talvez seja um pouco pessimista. De qualquer maneira, o que a gente tem até agora de dados do terceiro trimestre, estão vindo fortes, né? A gente teve as confianças todas bem fortes, o mercado de trabalho performando muito bem. Não esperávamos, vamos, que tão rapidamente o desemprego ia voltar para o dígito único, né? Já está em 9,1 o dado de junho. Então, a outra coisa relevante, que pode fazer com que haja um terceiro trimestre mais forte. Está havendo aí uma distribuição de dinheiro farta aí com a eleição. A gente teve essa coisa inédita aí de se aumentar o Bolsa Família na hora da eleição. Isso aí, para mim, é um casuísmo grave, né? Você está pior do que foi feito lá com a contabilidade criativa da Dilma, na minha opinião. Você aumentar em 200 reais o Auxílio Brasil na véspera da eleição e falar que vai terminar essa melhora em dezembro. Então, isso também, essa derramada de dinheiro que está sendo feita aí para a eleição também deve estimular um pouco a economia. Tem também todo o excesso de caixa que os estados têm e devem querer aí, alguns que estão buscando a reeleição, devem aumentar um pouco o despêndio de gasto público nesse mês.